Eu queria, no primeiro momento, cumprimentar a professora Fernanda Bragato pela iniciativa. Acho que estávamos, de fato, precisando de um momento como esse para discutir essas questões aqui no Rio Grande do Sul e também com pesquisadores do Brasil e fora do Brasil. E é louvável essa iniciativa e espero que ela se repita e somos parceiros para isso. Bom, a minha fala em que pese ela ter esse título mais focado na questão dos direitos humanos e decolonialidade, eu não vou especificamente falar da questão dos direitos humanos num viés mais específico, mas vou provocar algumas coisas que me são importantes, tendo em vista a minha experiência, uma experiência que eu tenho de pesquisa prática, pode-se dizer assim, com comunidades indígenas. Eu trabalho com comunidades indígenas caigangues e guaranis, ou já trabalhei. E a partir disso, a partir dessas discussões decoloniais e o direito, que é a minha área em especial, eu venho me preocupando com algumas questões. Então, o meu foco vai ser numa discussão um tanto mais preocupada. Primeiro, com uma discussão de como o direito também tem se comportado nessa discussão pós-colonial ou decolonial. Também não tenho a pretensão aqui de enfatizar diferenças entre estes estudos, coloniais ou pós-coloniais, e tampouco debater ou empolenizar a diferença de posicionamento entre os diversos autores que fazem parte deste campo de pesquisa. O que, particularmente, já constituiria um excelente tema para debate. Mas sim de fazer algumas provocações a mim mesma, no sentido de alcançar alguns objetivos dentro dessas discussões que, para mim, também são novas. Acho que deve ter algo de um ano na minha vida essas discussões, que eu tenho também me apaixonado, mas que também tenho me preocupado, principalmente pensando na minha área de estudo, que é o direito, não numa perspectiva, claro, tradicional. Ou seja, eu venho estudando já o direito há algum tempo, numa perspectiva prática, principalmente preocupada com o locus de enunciação em que as verdades são concebidas dentro do direito. E, claro, marcadas sempre por determinados contextos no qual estamos todos inseridos, pensando também num foco mais específico do Brasil, do direito brasileiro, que não deixa de ser também muito semelhante ao direito de outros países. E também, passando, claro, por preocupações que já foram aqui enfrentadas ou que já foram aqui discutidas, mas eu faço essa provocação um pouco no campo da epistemologia, no campo da construção do conhecimento, de como construímos esses saberes jurídicos, e para isso jurídicos, mas também outros saberes, é claro, partindo de uma relação colonial epistêmica no âmbito jurídico, que está pautada hoje no que nós podemos chamar de antropologia jurídica moderno-colonial. Então, a partir dessa discussão que estamos fazendo hoje, também no campo jurídico, não se trata, obviamente, de discutir uma disciplina acadêmica, mas sim de verificar como há esse controle epistêmico, como esse controle epistêmico surgiu desde o século XVI, ligado à questão da relação humanitas-antropos. Então, a partir dessa discussão do humanitas e do antropos, é que nós estamos discutindo, no campo do direito, em especial os meus alunos pesquisadores, de como nós poderíamos trabalhar essa relação, como um lugar privilegiado de conhecimento, que subalterniza os demais saberes. Ou seja, alguns humanitas possuem o poder de conhecer o que é o direito, o que é a humanidade, por exemplo. E estabelecer as regras do conhecimento. Os outros, que nós vamos chamar aqui de antropos, são os objetos desse conhecimento. Ou aqueles que devem se adaptar aos padrões epistêmicos impostos. E parece, assim, que, como nas demais áreas, o direito também tem essa preocupação, de uma espécie de tratamento vinculado à ideia de humanitas e também do antropos, que nós vamos chamar aqui de outros, que são o objeto desse conhecimento. Ou aqueles que devem se adaptar a determinados padrões epistêmicos impostos. Desse modo, para decolonizar o conhecimento do âmbito jurídico, seria preciso descolonizar a antropologia jurídica moderna e colonial, mostrando sua constituição, sua permanência na época atual e analisando perspectivas epistêmicas que pudessem fraturar essa lógica subalternizadora de saberes. Então, partindo dessa lógica um pouco, a gente faz um comentário aqui, claro, sobre os direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos, pelo menos na perspectiva que estamos estudando, é um discurso originalmente ocidental, mas também muito perceptível a partir de um contexto específico. um contexto específico de viés, claro, ocidental, mas que se diz pretensamente universal, e que talvez essa discussão que nós estamos fazendo pelo viés decolonial, o intercultural, que depois eu também vou abordar um pouquinho isso, nós possamos, de fato, trabalhar com a ideia de que esses direitos possam, então, passar por uma perspectiva, então, aí, de fato, de alcançar a todos os humanos, mas também os chamados antropos. Então, as discussões decoloniais, dentro dessa ótica, elas buscam retirar os véus que encobrem os elementos coloniais que permeiam a nossa sociedade. Ao descortinar tais elementos, podemos refletir sobre os mecanismos que podem surgir para combater esses aspectos coloniais que perduram, e eu tenho uma preocupação, Brasil, na aplicabilidade dos direitos humanos, e, claro, focado um pouco na minha realidade, que eu estudo que é essas comunidades, e como o direito tem construído os seus discursos para atingi-los. Então, essa também é uma preocupação que, confesso, estou aí em busca de aprofundamento, tanto no campo teórico, quanto no plano prático, de como resolver ou trazer algumas questões que possam permitir uma reflexão a partir desse campo. Para isso, claro, a gente tem se utilizado de todos os autores possíveis que têm enfrentado essa discussão, como o Minholo, como o Boaventura de Sousa Santos, o Deus Fogel, enfim, o próprio Michel Foucault, e outros que eu vou incitando também ao longo aqui da minha exposição. Certo é que, dentro da perspectiva também jurídica que nós estamos estudando, há aquelas preocupações que permeiam as demais áreas, como a própria Boaventura expressa na obra Epistemologias do Sul, existe uma metáfora do sofrimento, da exclusão e do silenciamento dos saberes, povos e culturas. O Brasil também há isso. e de violação dos direitos humanos, dos outros, nós enquadramos aqui como outros, que não se enquadram, então, dentro de uma concepção, pode-se dizer assim, de resposta ou de um lugar comum, ou seja, não estão no lugar comum, no lugar das falas, e por isso têm os seus saberes silenciados. E isso, claro, como já foi muito bem aqui enfatizado, se submetem a uma visão etnocêntrica, um conhecimento etnocêntrico é de conhecimento do mundo, do sentido da vida e das práticas sociais. E percebe-se aí que há, de fato, uma afirmação de uma única ontologia, de uma epistemologia, de uma ética, de um modelo antropológico, de um pensamento único e sua imposição universal. Há, certamente, muitos pensadores provenientes das mais diversas áreas que refletem e refletiram sobre a colonização. Sabemos que a colonização é um grande evento, prolongado e de muitas rupturas, e não é, certamente, uma etapa histórica já superada. A colonização, ela não diz respeito apenas à administração colonial direta sobre determinadas áreas do mundo, mas refere-se a uma lógica de dominação, exploração e controle que inclui, e essa é a nossa preocupação em especial, a dimensão do conhecimento e também do conhecimento jurídico. E, nesse sentido, fala-se de um lado, que hoje pela manhã também foi aqui bastante questionado, um lado obscuro da modernidade. Então, eu quero também com isso afirmar que nós estamos discutindo aqui uma perspectiva, claro, crítica da modernidade, mas por um viés de observar quais são os lados obscuros da modernidade. Não que ela não tenha também contribuído em alguns aspectos, ou mesmo com projetos que nós podemos chamar de libertadores. Então, a retórica da modernidade e suas ideias pretensamente universais, o cristianismo, Estado, democracia, mercado, permitiam e permitem a perpetuação da lógica da colonialidade. Dominação, controle, exploração, dispensabilidade de vidas humanas, subalternização dos saberes e dos povos. Com isso, posteriormente, nós fazemos toda uma análise de como foi construído o direito no Brasil em especial, a sua visão humanista, o tratamento que se dá ao direito como se o direito fosse um direito único, de viés estatal, e não o direito como o direito estatal, e não o direito como o direito de todas as falas e de todos os lugares. Com isso, também, enfatizamos e trazemos algumas discussões na linha de que o saber é poder. E essa afirmação, ela resume um tanto a nossa premissa. O saber é um dos pontos de sustentação da dominação em todos os territórios das atividades urbanas. E no processo atual da globalização, o domínio do saber tecnológico é simbolicamente determinante das relações de poder. Para isso, também, a gente traz na discussão que eu vou ter que resumir bastante, porque a Fernanda até já me alertava de que eu falo bastante, de que eu não vou conseguir até chegar ao final, da expressão subalterna. Eu acho que, eu acho que não, o achismo também é algo que nos complica nas nossas falas. Mas a discussão sobre a ideia de subalternidade, que não é, obviamente, uma discussão também nova, tem sido importante nas nossas discussões no campo jurídico, porque, de fato, há uma ideia de que o tratamento que o direito dá àqueles outros, que nós podemos chamar de outros, ou antropos, é de subalternidade, ou uma condição de silêncio. Então, há, de fato, essa condição de silêncio, daqueles que nós podemos chamar de outros, dentro dessa perspectiva jurídica também, e também das demais áreas, que carece necessariamente de um representante, por sua própria condição de silenciar. Sabemos também que temos um único modelo epistemológico, como se o mundo fosse monocultural, o qual descontextualizou o conhecimento e impediu a emergência de outras formas de saber não redutíveis a esse paradigma. Isso se dá também numa preocupação que nós temos hoje com as novas constituições da Bolívia e do Equador, que têm também trazido alguma reflexão a respeito dessas questões, de como pode-se construir não só novas práticas, mas novas perspectivas de conhecimento. Até porque, acho que já foi dito e se utilizou essa expressão pela manhã, que há, sim, uma espécie de epistemicídio, ou seja, a destruição de algumas formas de saberes locais e a inferiorização de outras. desperdiçando-se em nome dos exílios do colonialismo a riqueza de perspectivas presentes na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas protagonizadas. No Brasil, como em outros países, qualquer ideia de pluralidade foi totalmente desconsiderada. Assim, o tipo de conhecimento construído foi um conhecimento monista que parte da ideia de que o direito só existe na forma de um sistema único e universal. Evidentemente que isso implica no intercâmbio com diversas outras áreas e diversos ramos do saber e também citando uma autora na hora e na Nova Zelândia que já foi citada hoje pela manhã, face necessário também para o campo do direito, a ideia de descolonização de metodologias, de práticas e de um histórico de subalternidade que foi construído nos discursos jurídicos. Descolonizar metodologias significa uma compreensão mais crítica dos pressupostos subjacentes, motivações e valores que motivaram as práticas da investigação. precisa-se nesse viés dessa discussão decolonial ou mesmo pós-colonial que os pesquisadores passem a criticar o seu próprio olhar. Me parece que hoje também pela manhã havia uma preocupação da professora Luciana de que essas discussões não ficassem só no plano do discurso. É onde mais uma possível tendência mas que não se concretiza. me parece que passa por uma discussão do subalterno historicamente mas também pode se passar pela academia ou pelo discurso da academia e de como a academia vai trazer essa discussão para o viés da aplicação nas suas mais diversas áreas. Por quê? Porque as metodologias decoloniais são pluralistas e se posicionam como uma ruptura desse tipo de pesquisa colonizadora que tem sido central para perpetuar a colonidade em todos os seus aspectos. Há uma necessidade de produção de diferentes conhecimentos de distintas abordagens e é preciso ouvir o silenciado. Não só a academia mas é preciso que esses saberes de alguma forma sejam sejam vistos sejam aparecidos ou apareçam desculpa e também essas vozes elas passem para além dos discursos. Trata-se da possibilidade de ir além do discurso jurídico moderno colonial e pensar condições outras para o jurídico. Significa vivenciar o direito não como um sistema fechado de normas jurídicas pensadas a partir do Estado. Tampouco defender que conceitos como democracia justiça e direitos humanos sejam entidades únicas definidas e válidas para todo o planeta. A entrada em cena do outro e de suas formas de conhecimento significa por meio dos processos de decolaridade sistêmica que é possível buscar as reações e respostas daqueles que tiveram seus saberes subalternizados. saberes em um sentido amplo incluindo aí práticas memórias subjetividades direitos os quais foram considerados primitivos inferiores e arcaicos. O que se pretende é a discussão ou mesmo ou mesmo a proposição de um pensamento jurídico ou outro que parta da emergência dos saberes jurídicos latino-americanos porque eu estudo na América Latina em especial subalternizados em tanta perspectiva jurídica epistemológica eurocêntrica e colonial do conhecimento. Para isso é claro nós perpassamos aqui eu tenho só dois minutos por autores como a Catarina Walsh como o próprio Minolo Stuart Howe Quirrano e a Catarina Walsh apresenta uma proposta também interessante que é o viés da interculturalidade que pode ser usada para significar e representar um processo e um projeto político transformador. A interculturalidade nesse sentido pode ser considerada como uma ferramenta conceitual central para a construção de um pensamento decolonial. Primeiro porque está concebida e pensada desde a experiência e vida da colonialidade. Segundo porque reflete um pensamento não baseado apenas nos legados eurocêntricos ou da modernidade. E terceiro porque tem sua origem no sul dando assim uma volta na geopolítica dominante do conhecimento que tem sido como centro dominante em norte. Para finalizar porque já estou com o tempo visível e terminando vou me utilizar só de um trecho aqui então frise-se que decolonizar antropologia jurídica não significa nem versão das regras do jogo nem assimilação inclusão ou reconhecimento do antropos. Tampouco é um estudo sobre o outro muito pelo contrário é o outro o antropos que aparece e questiona a perspectiva epistêmica que estabelece que certas formas políticas jurídicas ou devem desaparecer ou devem apenas ser consideradas como etapas em direção às formas ocidentais que são concebidas de acordo com os padrões de conhecimento euroceico. O pensamento decolonial não busca portanto instalar uma nova verdade em oposição às mentiras mas busca pensar de outras maneiras caminhar por outras lógicas isso é uma frase do Mignolo isso significa trocar não só os conteúdos mas os termos da conversa as condições epistêmicas e de poder não se trata de simples inversão de pensamento que manteria intacta a matriz de poder colonial acho que a gente pode depois discutir um pouco mais sobre isso espero ter dado meu recado é uma preocupação do nosso grupo de pesquisa claro que em início na Universidade Federal do Rio Grande e espero ter contribuído e fico à disposição obrigado obrigado do Rio Grande do Rio Grande Obrigado.